Boa tarde a todos! Estamos iniciando mais uma live do A Caminho da Luz e vamos aguardar um pouquinho os nossos companheiros chegarem para podermos dar os avisos e depois iniciarmos a live. Nós teremos hoje, boa tarde Célia, boa tarde Regina, Enéas, Marina. Nós vamos então hoje chamar uma convidada muito especial que vai fazer a abertura e o encerramento conosco e a nossa palestrante desta tarde é a nossa querida amiga Emiraíta. Então vamos aguardar só mais um pouquinho para começarmos a dar os nossos avisos. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Hoje tem um barulho aqui no meu prédio que o apartamento de baixo está fazendo uma reforma, então tem uma furadeira aí que vai interferir um pouquinho no som. Mas tudo bem, né? Se é ao vivo a gente não pode fazer nada. Temos que conviver. Boa tarde querida Judite. Judite é nossa companheira mais fiel nas lives. Dona Judite está todos os dias em todas as lives. Muito bom Judite, muito, muito bom te ver. Você sabe que eu te amo. Bom, óbvio. Vamos então começar com os avisos. Vocês lembram quando a gente entrava no Acabinho da Luz? A gente tinha, bem na entrada do nosso lado esquerdo, tinha uma urna onde a gente colocava as notinhas fiscais sem o CPF. Todo mundo lembra disso, não é? Hoje, essas notinhas estão fazendo muita falta para a gente na nossa obra social. Mas nós estamos aqui para convidar você a ser o nosso representante, aonde você estiver. Nós estamos muito precisando da sua colaboração para arrecadar essas notinhas sem o CPF, porque elas fazem uma diferença significativa na nossa receita. Então, nós estamos lançando uma campanha chamada Minha Urna Faz o Bem. É simples e você vai aos comerciantes que você frequenta, açougue, a mercearia, a farmácia, enfim, a todos os locais que você frequenta, conversar com eles para que eles guardem as notinhas para você, explicando o que é para a nossa obra social, o que é para o nosso lar. Também podemos conversar com o nosso síndico do prédio, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, e com isso a gente vai estar sendo parceiro do nosso lar. E vai arrecadar as notinhas para que possam nos ajudar. Nós já temos um grupo grande de digitadores que poderão digitar as notinhas. Então, o trabalho dos parceiros é só arrecadar a notinha. Quando você se juntar a nós, você estará nos ajudando a manter o melhor atendimento aos nossos acolhidos. O que a gente sugere quando for, por exemplo, no prédio? Você vai lá, conversa com o síndico, coloca uma sacolinha ou uma caixinha próximo dos elevadores, pedindo para que os moradores coloquem ali a notinha das compras que eles fizerem. Qualquer notinha vale. É importante lembrar que essas notinhas têm uma validade de um mês. Então, tem que ser tomar um cuidado para não perder o prazo, porque se elas passarem de um mês, não vale mais. Não adianta digitar que não conta pontos para nós. Então, quando vocês conseguirem juntar uma sacola cheia de notinhas, a gente pede que vocês levem até a Rua Managé 78, que é a sede do nosso lar. É lá que elas devem ser entregues. Mas se você conseguir arrecadar dez ou mais sacolinhas, nós vamos até você e retiramos essas sacolinhas, tá? Para isso, a gente pede também, para que a gente possa ir retirar, que vocês entrem em contato com o telefone corporativo do nosso lar. E lá nós vamos poder retirar. Nos ajude a superar a marca de 50 mil notinhas digitadas por mês que tivemos antes da pandemia. Esse número vai ter que realmente se multiplicar, porque ele caiu bastante, mas sabemos que com a ajuda de vocês, isso vai ficar muito mais fácil novamente, tá bom? Ainda, ah, desculpa, esqueci de dizer. O número do celular corporativo do nosso lar, 994-86-4879. 994-86-4879. Então, se for para que vocês tenham arrecadado mais de dez sacolinhas, a gente pode ir lá retirar. Então, para a retirada, é preciso agendar nesse telefone corporativo, ok? Nós temos ainda a necessidade das doações que eram feitas anteriormente, tanto as do Clube do Livro quanto as dos associados. Com a pandemia, elas diminuíram bastante, porém, os custos que nós temos com a manutenção do centro e com a manutenção dos funcionários do nosso lar continuam os mesmos, não é? O centro está com as portas físicas fechadas, porém, nós estamos com os funcionários todos trabalhando. Nós não despedimos, graças a Deus, nenhum funcionário do Acaminho da Luz, nem do nosso lar, em virtude da pandemia. Então, nós estamos precisando das doações para manter os funcionários, para manter as despesas de contas, das contas fixas do Acaminho da Luz, porque hoje nós não temos arrecadação do estacionamento, da livraria, da loja do caminho e nem da lanchonete. Isso fez uma diferença significativa na nossa receita. É por isso que a gente precisa das doações que vocês vão continuar fazendo, tenho certeza. Para o Caminho da Luz é o Banco Santander e para o nosso lar é o Banco Bradesco. Aí, um aviso também, há aquelas pessoas que são associadas do Clube do Livro. Quando vocês fizerem a doação, guardem o seu comprovante. Se possível, nos enviem no telefone corporativo do Acaminho da Luz, que nós podemos estar encaminhando para que a contabilidade possa registrar essa doação. Esse é um ponto. Agora, guardem o comprovante original com vocês e, quando nós reabrirmos, apresentem na secretaria, que vocês vão poder levar todos os livros referentes aos meses que foram pagos. Então, os livros estão todos lá, guardadinhos. O que está aguardando a gente abrir para que possam ser retirados, tá? O Mercalar está aceitando as doações. As doações para o Mercalar, elas são... Devem ser levadas à quadra do CELEP, na nossa escola profissionalizante, na rua Jacofate, sem número. Todas as terças-feiras, exceto nos feriados, das 14 às... Desculpe, desculpe, desculpe. Das 8 às 16 horas. 8 às 16 horas, tá? Entrada pelo portão de baixo. Para o Mercalar, nós aceitamos roupas de cama, mesa, banho, roupas femininas, masculinas, crianças, bebês. Aceitamos utensílios de cozinha, utensílios do lar, eletrodomésticos. Tudo, claro, em bom funcionamento, não é? As roupas também em bom estado. Calçados, brinquedos. Brinquedos fazem muita falta também. Qual é a intenção? A intenção é que, se as doações continuarem, nós poderemos reabrir o Mercalar com mega estoque, né? Onde a gente vai poder fazer uma linda de uma reabertura. E um detalhe também importante é que nós não aceitamos móveis, porque nós não temos espaço para isso, tá bom? Então, agora, eu vou chamar uma companheira que vai fazer conosco a abertura e depois a sustentação. Vamos ver. Hoje é um desafio, porque eu tenho um monte de gente para chamar, depois para desconectar. Mas vamos com fé que a gente vai conseguir, não é? Vamos lá. Achei e chamei. Vamos aguardar um pouquinho. Já consegue. Ela está aguardando a conexão. Aí! Boa tarde, Mãe. Oi! Boa tarde, Mãe. Boa tarde, receber você, ver você, morrendo de saudade de você. Muita saudade. Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja muito bem. Graças a Deus, igualmente. É um prazer enorme estar com você aqui. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Eu vou colocar, então, uma música e, depois disso, você inicia com a prece de abertura, tá bom? Tá ok. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vi, Vi, espera um pouquinho terminar o hino. Espera um pouquinho terminar o hino, tá? Calma aí. Espera um pouquinho terminar o hino, tá? Espera uma coisa, tá? Calma aí. 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 Amém. 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 Agora é com você, Vi. Nada melhor do que sermos envolvidos com esse hino tão belo e distanto ao nosso coração da família Caminho da Luz, né? Com certeza. Eu agradeço muito por poder matar a saudade um pouquinho, estar aqui com vocês, por essa oportunidade. Então, a gente, com o coração batendo forte, né? Vamos nos unindo nessa sintonia de amor para elevar o nosso pensamento até o Criador e agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos de Luz, com a família Caminho da Luz, a nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. É uma alegria muito grande estarmos aqui e é por isso, Jesus, que nós pedimos com o coração acelerado. que possamos ter o dom da compreensão, do entendimento para todos os ensinamentos que nós vamos receber hoje, que nós possamos aplicá-lo no nosso dia a dia e que nós possamos fazer do Evangelho de Jesus todo o nosso caminhar. Que Ele esteja presente em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos sentimentos, em todas as nossas decisões, em todo o nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre e é assim que nós te pedimos também, para envolver com muito amor a nossa irmã Emiraíta, que vai nos trazer o Evangelho de hoje. Obrigada, Senhor. Vi, agora eu vou te desconectar e vou conectar a Emiraíta. Depois, no final, você volta conosco, tá bom? Tá bom, até mais. Agora, vou chamar a nossa palestrante da tarde, a Emiraíta. Emiraíta. Achei ela. Pronto. Quando a gente consegue achar, dá um alívio. Aí, minha amiga. Boa tarde, minha querida amiga. Seja muito bem-vinda. Um grande, grande, grande prazer estar com você aqui. Muito obrigada. Eu também, né? Nós temos, assim, laços que nos unem e isso é maravilhoso, porque a fraternidade deste laço nos torna mais fortes, né? Mais confiante na vida e não tem, né? E eu agradeço a confiança, lá, da direção do Caminho da Luz, tá? De me dar essa oportunidade. Agradeço a Deus poder estar aqui. E agradeço também a todos aqueles que puderam me auxiliar com o conhecimento deles, para que eu pudesse refletir com vocês sobre o Evangelho e sobre tudo aquilo que o Evangelho quer nos ensinar há tanto tempo, né? Então... Deixa eu falar só uma coisinha, Miraita. Miraita, deixa eu falar só uma coisinha. A gente está com uma reforma aqui no andar de cima e se você escutar um barulho, vai a furadeira, tá? Que vai... Que às vezes está interferindo aqui na nossa... Na nossa... Eu acho que... Aqui acontece que a minha imagem, ela está parada, está congelada. Você está me ouvindo e eu não sei... Então, mas para mim não fica normal. Isso que eu acho interessante. Na outra live foi assim. Mas tudo bem. Ouvindo é o que... Isso, não. A imagem também está normal. Um beijo, minha amiga. Então, posso começar? Ótima live. Obrigada. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo. Falar, não. Nós vamos refletir juntos sobre o capítulo 27. E ele diz sobre pedir e obtereis. Mas é sobre o item, ação da prece e transmissão do pensamento, que nós vamos refletir. Então, esse item diz que a prece, ela tem uma ação. E que o nosso pensamento pode ser transmitido. É isso que esse enunciado fala, não é? Inicialmente, a oração, ela tinha o seguinte significado. Falar. Então, ela foi, ao longo do tempo, se modificando. Foi mudando para... Foi adquirindo o sentido de oratória. Então, daí, foi tendo o significado da oratória através desse falar. Porque era um falar em público. Então, por isso, foi mudando ao longo do tempo. E quando aconteceu o cristianismo, essa palavra oratória adquiriu o sentido de rogativa. A oração atingiu o sentido de rogativa, de pedido. Porque era muito falado nas histórias sobre o evangelho de Jesus, não é? Os apóstolos procuravam falar. Havia aquela discussão. Então, por isso, a palavra oração passou a significar um pedido a Deus, não é? E eu achei interessante, que eu achei uma historinha, que ela diz o seguinte. Um homem vinha por um bosque e ele escutou uma criança falando. Conforme ele foi se aproximando, ele viu que aquela criança, ela repetia o alfabeto. Então, ele chegou perto dela e falou, por que é que você está repetindo o alfabeto por tantas vezes? Ela falou o seguinte, é que eu não sei rezar. E como eu sei o alfabeto, mas não sei as palavras, eu jogo para Deus as minhas letras. E como ele sabe o que dá no meu coração, ele vai entender o que eu falo. Então, nós vemos que o significado da oração, ela não precisa ter palavras bonitas, nem ser uma oração extensa, nem ser assim, quase um discurso, quando a gente, às vezes, quer fazer uma oração muito bonita e se estende, ela não precisa ser nada disso. Ela deve ser uma oração sincera, de coração, não é? Deve vir realmente lá no nosso íntimo. Ela deve ter o sentido daquela esperança, não é? Nós podemos ter, fazer uma oração escrevendo alguma coisa. Quando nós escrevemos alguma coisa para alguém, falando para ela alguma coisa bonita, é uma oração. Quando nós estamos louvando a Deus através da natureza, é uma oração. Nós podemos ter uma consciência nisso. Temos que ter consciência destas coisas. Assim como Madre Teresa de Calcutá, uma vez dando entrevista, o repórter curioso falou para ela, como é que a senhora reza? Ela falou, o que a senhora fala com Deus? Ela falou, eu não falo, eu só escuto. E o repórter falou, mas então, o que ele responde para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Então nós vemos que a oração é alguma coisa feita pelo coração. Quando nós gostamos de alguém, às vezes nós nem precisamos falar. Nós ficamos do lado daquela pessoa e aquele sentimento já nos faz bem. Parece que as pessoas não entendem. Então quando nós vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração, nós vemos que o nosso coração, ele pode falar com Deus. E nós não precisamos ensinar a Deus o que nós queremos que ele faça. Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos. Então é importante esse silêncio que nós possamos fazer. Talvez por isso Jesus se recolhia para fazer as suas preces. Porque às vezes nós não conseguimos, no meio do tumulto, nos ligarmos. Mas se nós nos recolhermos à nossa intimidade, talvez nós tenhamos mais facilidade. Eu peguei uma frase aqui do livro Homem Algum é uma Ilha, que diz o seguinte. Toda oração verdadeira é uma forma de demonstrarmos, ou seja, uma confissão da nossa absoluta dependência de Deus. Quando oramos sinceramente, é quando existimos realmente. Então a oração nos traz essa condição de existência na vida. A oração, ela me convida a me desligar de tudo aquilo que me torna vítima. Porque às vezes eu vou falar e falo só do meio do tremendo. Então eu estou naquela condição de vítima, né? Mas se eu faço uma oração, com meu coração assim buscando aquela luz de Deus, eu saio daquele círculo vicioso da dor, né? Mas a oração, ela tem na ação um convite. Ela nos convida a mudar a nossa vida para ações no bem. Nós não podemos fazer uma oração e querer que a nossa vida permaneça naquele círculo de dor. Nós temos que fazer uma oração buscando mudar, né? O nosso olhar sobre o que está acontecendo na nossa vida. Não mudar a nossa vida, mas mudar o nosso enfoque sobre aquilo, né? E aí, essas orações, elas vão nos levar a pensarmos em como nós podemos fazer o bem. Você deu uma lista aí quando começou. O centro nos convida a fazer essa oração que é feita diária ou nós podemos, dentro dessa ação, nós podemos fazer as doações, nós podemos nos ligar ao centro que nos convida ao estudo, que nos convida às escolas. Todos os dias nós temos uma live, que seriam as palestras do centro. Então, esta oração nos convida a isso, a que nós mudemos o nosso pensamento, né? Porque o centro, ele nos convida ao bem pelos seus braços sociais. Então, nós temos que dar as mãos ao centro para que nós possamos trabalhar no bem, para que nós possamos ajudar a parte social. É assim que nós estaremos mudando o nosso olhar sobre a vida, né? A prece, ela pode ser um agradecimento. Nós podemos, todo dia, pela manhã, levantarmos e agradecer. Deu uma travadinha. Iraíta, voltou sem... Agora voltou. 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 Até uma prece. Além de ela ser um agradecimento, ela pode ser um louvor, né? Nós podemos também orar por nós mesmos, por aqueles a quem amamos. Ultimamente, nós estamos orando muito por quem nós não conhecemos. No WhatsApp, quase todos os dias vem de conhecidos nossos. Por favor, ore por tal pessoa. Nós não conhecemos, mas nós... Vamos esperar um pouquinho. Travou novamente. Travou novamente. Falas. Até Deus. Até Deus. Assim como quando nós oramos a um santo específico, também, eles servem como intermediários, eles também pegam as orações e levam a Deus. Na história da humanidade, nunca houve povo algum que não acreditasse em um ser superior. Todos acreditavam, né? Isso porque a consciência sobre um ser superior está em nós, porque somos filhos de Deus. Então, nós trazemos isso, né? Felizmente, a humanidade, ela caminhou. Ela caminhou no conhecimento. Ela adquiriu o conhecimento. Então, ela passou a desviar crenças, mitos. Ela foi resolvendo doenças que aconteciam na humanidade. E, aos poucos, o homem foi compreendendo que Deus se realiza através das suas leis. Às vezes, é um pouco difícil para a gente aceitar determinadas coisas que nos acontecem, mas, indiscutivelmente, elas estão dentro das leis de Deus, né? E, felizmente, o Espiritismo chegou no momento em que a ciência já tinha um saber suficiente para quê? Desenvolvida como ela estava, mas, ela conseguiu desvendar e compreender algumas destas leis. Então, alguns fatos que eram tidos como milagres, que eram alimentados pelo misticismo, eles foram sendo desvendados. Hoje, nós já sabemos que a ciência estuda a prece. Há médicos que reúnem grupos de oração para fazerem preces por determinados doentes, né? Por determinados enfermos. E, dentro de todo esse estudo, alguns enfermos não recebem a oração daquele grupo. E, eles acabam constatando que a prece teve um efeito positivo sobre os enfermos que receberam a prece. Então, é extremamente maravilhoso os consultórios estarem abrindo as suas portas à espiritualidade. É uma realidade, né? Essa força interior que todos nós possuímos através da prece. Eu ouvi que a oração, a prece das mães arruma as portas do céu. Então, isso é de uma força fantástica e nós precisamos acreditar fortemente nisso. Esse nosso pensamento voltado a Deus, né? E aí, nós não poderíamos deixar de lembrar de quem? Paulo de Tarso. E nós nos lembramos que ele diz que nele nós nos movemos, nós vivemos e existimos. E aí, nós nos lembramos também de André Luiz, que o André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, diz que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no plasma divino. Então, o que Paulo falou lá atrás, André Luiz repetiu agora nesse livro, né? Há 70 anos atrás, mas é agora, né? Nós estamos todos mergulhados, imersos nesse fluido universal. E esse fluido é que é o vento do nosso pensamento. Esse fluido, ele carrega o nosso pensamento. Assim como o ar carrega o som, o fluido universal carrega o pensamento. Só que o som, ele possui uma determinada distância. Depois de uma determinada distância, ele não é mais ouvido. Ao passo que o nosso pensamento, não, ele não tem limite. Ele pode ser ampliado ao infinito, né? Porque ele é dirigido também pela nossa vontade. Quanto mais forte é a nossa vontade, mais forte, mais longe vai o nosso pensamento. O pensamento é um subproduto do espírito. E ele pode agir tanto no corpo físico, como ele pode agir no ambiente à sua volta, no mundo à sua volta. Por isso nós precisamos aprender a pensar positivamente. Para envolvermos a Terra num fluido positivo, num fluido de luz. Não é isso que a gente faz nas vibrações? Envolvermos o nosso planeta. Por quê? Porque o nosso pensamento está produzindo essa luz. Está produzindo essa energia, essa matéria que vai envolver o nosso planeta. Nós vemos lá no livro Nosso Lar, cidades. Como o Nosso Lar é uma cidade magnífica, sustentada pelo pensamento dos espíritos. Nós vemos também cidades no plano espiritual que não são tão felizes. Sustentadas também pelo sentimento daqueles espíritos menos felizes. Então, todos esses ambientes são criados de acordo com a natureza dos sentimentos. De todos aqueles que produzem essa matéria, né? Até aqui no plano físico, nós vemos as construções que são feitas através do quê? Nós queremos construir alguma coisa? Primeiro construímos na nossa mente. Depois ela vai para o papel, ou vai para o tecido, ou vai para os bolos, como a Joana faz. E assim nós vamos fazendo, né? Construindo primeiro na mente. Depois nós passamos para o plano físico. Enquanto nós estivermos, quando nós estivermos no plano espiritual, agiremos só com a nossa mente, né? Mas precisamos tomar cuidado. Porque o nosso mundo interior, também ela é construída através desse pensamento e desse sentimento. Então, nós precisamos ter pensamentos positivos. Por quê? Porque nós pensamos e essa energia, ela se transforma em matéria, nas nossas células. E elas encharcam o nosso corpo físico de luz. Nós poderemos nos curar ou poderemos ter coragem para enfrentarmos o que nós estamos vivenciando. Assim como se nós tivermos pensamentos negativos, nós vamos encharcar as nossas células de matéria negativa. E vamos produzir doenças em nós. Porque às vezes nós não sabemos de onde elas vieram. Elas vieram do nosso pensamento, do nosso sentimento. O nosso pensamento tem uma velocidade maior que a da luz. A luz caminha mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento age mais rápido. Então, vemos a força do nosso pensamento. Tem uma universidade que não deve ter sido aqui no Brasil, né? Mas ela fez uma experiência. Os professores, os cientistas que ali trabalhavam, trabalham, queriam saber como é que o pensamento, né? A distância, como é que o pensamento chegava, podia chegar. Se ele poderia chegar mesmo a uma pessoa, e aí eles pegaram um sensitivo, né? E quatro pessoas que ajudaram a participar, ajudaram não, aceitaram participar daquela experiência. Então, aquele telepata ficou numa sala naquela universidade. Numa outra sala da universidade, ficou um daqueles quatro voluntários. Fora da universidade, num espaço daquela cidade, num lugar, ficou um outro voluntário. Um outro ficou numa outra cidade. E um outro voluntário em um outro país. Combinado, acertaram os horários em que eles iriam fazer as experiências, trocar aquilo que seria uma experiência, e ficaram aguardando. Aí, na hora que combinada, os voluntários foram, então, aos lugares determinados, fotografaram o que eles queriam passar lá do sensitivo. E, inclusive, desenharam, fotografaram e mandaram para essa universidade. Quando eles chegaram lá, e assim, cada um foi mandando na hora estipulada para cada um, né? Quando eles foram para a universidade, o que foi constatado? Tudo aquilo, independente de estar dentro do ambiente da universidade, ou de estar no outro país, aquele sensitivo, por telepatia, recebeu aquele, desenhou conforme aquela fotografia trazida, mostrava. Então, foi comprovado essa ligação do pensamento. Isso acontece com a gente, não nesta forma tão forte, mas, às vezes, a gente lembra de uma pessoa, toca o nosso telefone e é ela. Às vezes, nós estamos na rua, De repente, vem uma pessoa, a nossa mente, encontramos com aquela pessoa. É a nossa ligação mental que se faz. Nós podemos perceber que a força do pensamento é uma energia muito forte. e que ela é criada por nós e que ela pode ser para nós uma proteção. Como ela pode ser para nós algo que nos ligue a coisas menos felizes. Ela é uma energia ondulante que vai caminhando pelo espaço e vai se ligando a outras parecidas com ela. Ela pode chegar àquela pessoa a qual nós enviamos aquele determinado pensamento. Aquela pessoa abrigar aquela energia ou ela pode ter feito um campo de proteção. Se o pensamento for bom, ele pode permanecer ali enriquecendo a pessoa. Se ele for mal, ele pode voltar para nós dentro do quê? Da lei de causa e efeito. E quando ele retorna, ele vem acrescido de toda aquela energia que foi absorvida por tantos pensamentos e sentimentos iguais a ele. Os espíritos, eles se comunicam sentindo o pensamento. É assim que eles nos intuem, que eles nos inspiram, mas nunca interferem na nossa vontade. Nunca interferem no nosso livre-arbítrio. Ao contrário que os espíritos menos felizes, eles ainda querem comandar ou querem aborrecer. Então, eles procuram nos intuir, mas nos influenciar, mas eles também procuram influenciar na nossa vontade, dominar a nossa vontade, fazer com que nós percamos o nosso livre-arbítrio. pensamento. O pensamento, ele pode evoluir como evoluímos moralmente. É assim que nós evoluímos o nosso pensamento. Quando nós pensamos alguma coisa e vemos que aquela coisa não é boa e realmente falamos, não, eu não quero pensar assim. Isso já é um passo que nós estamos dando para nós melhorarmos, para nós nos melhorarmos, não é? Como o pensamento é uma energia e a vontade leva a este pensamento, é importante nós acreditarmos nesta verdade de cuidarmos, de pensarmos sempre o melhor para nós e para os outros. Tudo é eletricidade de magnetismo. A informação chega para nós e através de impulsos nervosos ela se mantém no nosso cérebro, no nosso íntimo. Agora, vai depender de nós fazermos com que aquilo permaneça muito pouco, muito pouco tempo ou muito, muito tempo. Então, às vezes, nós temos pensamentos viciosos que nós não conseguimos nos libertar de ressentimento, de mágoa, de raiva. Nós estamos mantendo essa energia negativa dentro de nós. Nós já ouvimos dizer que a gente, eu tenho um animal dentro de mim, um mais violento e um calmo. A quem eu vou alimentar? Quem vai viver mais? Quem vai superar? Aquele que eu alimentar melhor. Se eu alimentar com prece, naturalmente, o mais violento vai se educar. Se eu alimentar com raiva, então, eu nunca vou conseguir ter bom senso para resolver as coisas na vida. Nós, espíritos, temos essa liberdade maravilhosa que é o livre-arbítrio. É uma escolha que nós temos, não é? Nós somos fadados a nos aperfeiçoarmos e a sermos felizes. Isso está na lei de Deus. Nenhum de nós vai fugir a isso. O pior assassino do mundo não vai fugir a isso. Talvez, às vezes, a gente nem consiga entender. Mas Deus, que ama a todos os seus filhos, ele sabe que é isso assim. Então, que esse aperfeiçoamento nós teremos que encontrar. E a lei de Deus, ela vai nos levar a esse aperfeiçoamento. Ela vai nos conduzir a isso, né? Ela, opa, me perdi aqui. Desculpa. Ela diz os conceitos. Miraíta, três minutinhos, tá? Quanto? Três minutinhos? Eu tenho mais três minutinhos. Então, ela vai nos conduzir a isso. Portanto, esse autoconhecimento do que é que nós pensamos e do que é que nós sentimos, que é tanto falado nas lives, é importante. Reconhecer o que nós temos dentro de nós. A que pensamento eu alimento mais? então é importante nós renunciarmos aos maus pensamentos. Porque quando nós renunciamos à prece, nós estamos renunciando à assistência de Deus. E renunciando à assistência de Deus, nós renunciamos ao bem na nossa vida. Ver o que está no fundo do nosso coração. qual é a nossa intenção realmente? O que é que eu estou querendo? O que é que vai me fazer bem? O que é que eu quero para mim? Então, a prece, ela independe, como nós falamos, de palavras bonitas, de quantidade de palavras, né? Ela depende exclusivamente do amor que nós possamos impregnar a nossa prece. E essa prece, então, será recolhida por todos esses mentores que transformará em bênçãos que será uma chuva de bênçãos que recairá sobre nós. Retornando como? Retornando na paz que todos nós queremos. E quando nós nos reunimos para uma prece, é isso que acontece. nós nos reunimos, fazemos a prece, os mentores recolhem toda esta energia, levam aos lugares que necessitam, assim como derrama sobre todos nós. E que Jesus nos abençoe para a gente aprender a ter bom pensamento, né? batalha é, né? A gente controlar esse pensamento. Hoje foi batalha de tudo. Muito obrigada, minha querida amiga, pela linda palestra, pela reflexão, pela sua participação, tá bom? Valeu. Eu vou agora desconectar com você e vou chamar novamente a gente. Tchau, tchau. Isso. Tchau, tchau. Tchau. tchau, querida. Agora eu vou chamar novamente a Virgínia. Achei. Abotando a Virgínia, vou colocando a Virgínia. Olá. Desculpa. Voltei, tá vendo? Pra mim tá travado aqui. Tá travado embaixo, mas o som tá bom. Tá. Tá bom? Então, tá bom. Que delícia, né? A gente se reabastecer dessa certeza, né? De que a gente tá conectado pelo pensamento, né? que a gente pode tá junto. Uma delícia. Nossa, muito bom. E a voz da Emiraíta é muito, transmite uma tranquilidade muito grande, né? Já, com certeza. Bom, nós vamos, então, tá bom. Certo, vamos lá. Então, a gente vai, vamos aproveitando, então, essa sintonia de amor, de paz, da certeza e confiança de que estamos todos unidos por mais distâncias que os nossos corpos estejam. Nós vamos convidando, então, a todos pra cerrar os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar e que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz e vamos rogar ao Pai da vida que essa convivência seja fraterna e afável, que nós possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sejamos sempre gratos por tê-los como companheiros de jornada. E neste momento vamos percebendo fluidos luminosos projetados sob o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que tenhamos lucidez, sejamos otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Eles atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. O nosso sistema nervoso é irrigado desses fluidos que nos trazem a serenidade e o bem-estar. Sentimos esses fluidos bem-fazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. neste momento os nossos frascos de água estão sendo fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários e adequados para o nosso refazimento. E, graus que estamos ao Pai da Vida, nós vamos agora vibrar, vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes para que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governarem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia alimentando pelo amor que nutrimos por essa casa de luz que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito tempo unem a família caminho da luz se estreitem mais e mais especialmente neste momento de transição planetária que atravessamos. Pelos nossos familiares para que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita que seus lares sejam protegidos e abençoados que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Nós agradecemos imensamente Jesus por todas as bênçãos que nos tem concedido que assim seja vamos elevar a Deus nosso Pai a prece que Jesus nos ensinou em sinal do nosso agradecimento. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos de todos os males agora e sempre que assim seja graças a Deus Muito obrigada minha querida amiga e mesmo pela participação foi um grande prazer estar aqui com você vamos agora então agradecendo a todos que estiveram conosco nesta tarde convidando vocês que assistam a live da noite que vai ser com a seguinha no dia de hoje e pra que sejamos juntos novamente tá bom? fiquem com Deus fiquem em paz tchau tchau até mais beijo